Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Pedi pra chamar Neto que tá dormindo e Bia que tá na Berlinda com Isabel Vou fazer duas coisas, vou anunciar quem vai sair e anunciar também que as crias não vão mais participar A última prova deles é hoje, que é a prova da cozinha, que é o nosso último look planejado, tá? Todo mundo tem esse look que tá aqui e alguns que já saíram também Cadê? A Bia tá chegando ali, ó O Neto também tá chegando Todos estão aqui na minha frente, tá? Pra eu finalizar o que temos a programação de hoje Dá um oi aqui Nem todos estão confinados, tá? As crias não participam do prêmio 100 mil As crias não participam do prêmio 100 mil e vai funcionar da seguinte forma Tô nervosa Hoje teremos a seguinte dinâmica Fechar a boca, Madre Teremos a seguinte dinâmica Os estudantes saem de cena hoje Depois da prova da cozinha Depois da disputa de look Teremos disputa aí Igual tivemos também de enquete Que eu vou já explicar pra vocês E vai ser assim Quem vencer como o melhor prato E os melhores looks Teremos a mesma dinâmica de ontem Quem tem mais Agora saímos da mesa e todo mundo Vamos se juntar no quarto de baixo, tá? As crias vão ficar lá Só até a prova acontecer depois Não tem mais contato com eles que vão ficar no quarto lá Vocês que chegaram por hoje Tipo o Cleide O Cleide tá em qual quarto? Lá de cima? Lá de cima Só uma mão pra ela, gente As duas tiveram mais de um milhão de votos Tá? Agora só fazer uma parcial aqui Quem acha que Bia sai e levanta a mão? Que Bia sai Quem acha que Isabel sai Eu não queria Também não queria mais Eu acho que ela vai Isabel Isabel Desculpa, mas você fica Você vai arrasar Mas você Foi embora Você recebeu Você vai até o final, tá? Vai ter que puxar mutirão Você é fã Você é dica Você foi embora Você chegou até aqui Inimigos pra quê? Não Quem fica Fica com um milhão Trezentos e quarenta e um votos Quem vai embora Vai embora com um milhão E um mil votos A diferença de trezentos e quarenta mil votos Té, quer sair? Não, porque é verdade Vai pra dentro, Té Vai pra dentro, Té Oi, Té, meu cara Você tá parando Depois tu me diz Tu me diz Que menino terrível É, o terror deles Quem fica na colônia hoje Com mais de um milhão e trezentos mil votos É você Bia Parabéns, meu amor Parabéns, meu amor Parabéns, meu amor Então, um do nosso Você simplesmente foi icônica Foi pro quinto paredão Foi pro sexto Mas você saiu no sexto Mas você foi pra cinco Trouxe cinco pessoas Você é uma icônica Você é fodona Sentida Viva o de pobre Foda Quero agradecer muito Pela oportunidade Desde que a senhora entrou na minha vida Oh, meu Deus Conseguimos assim Subir o nível Tô muito feliz De ter chegado até aqui Agora bora lá Se arrumar Porque temos prova De look Temos vídeo Temos tudo daqui a pouco Dois de nós Dois do grupo vermelho Vai pra final E uma dela será campeã Tá? Um do verde vai Mas não será campeã Pega o telefoninho Vamos reliberar Aí você Faz campanha Pra quem você quiser Aí você vermelha Até o fim Vermelha até o fim Então tá Hoje A prova tá nas suas mãos Boa parte da prova Sem saber Qual é o prato Pela ordem que eu vou trazer Você vai definir Qual o prato mais gostoso Eu fui pra uma comida Que ninguém ia mexer Na minha comida Que eu posso deixar Na geladeira Ninguém mexe Aí temos uma buchuda Aqui Aí fui mexer Na minha gelatina Tá aí Vai ficar aqui fora Vocês Do quarto Pegam o telefone Tem que ir pro quarto Tá? Tem que ir pro quarto? Mesmo quarto Mesmo quarto Mesmo quarto? Mesmo quarto Ou vocês querem Cada um pegar Um cantinho da casa É Então tá Tá descarregado? O meu também Então vou dar um carregador Pra vocês se virarem Aí nos 30 Tá? Oxe Então você tem um na mala? Deve emprestar Um dia pra fazer Eu tô ganhando Eu tô ganhando É Então Amiga Eu não tenho um na mala É mentirinha Não, meu amor Tem que ser pro time Que tá ganhando primeiro Depois é de vocês É razão É isso aí Tá? Dá entrega Meu Falta o outro Aqui ó É porque tu sabe Que se o time de lá ganhar Tu já sabe Quem tá na mira, né? Tô Tô numa sede de vingança Que se o time de lá ganhar A gente já sabe Quem tira, né? Ele não vai embora também não Ele vai ficar que nem coitinho Não é não? Mas é só não perder Não É só não perder Não é só não perder Que ele não vai embora Cadê o teu telefone? Já é de 3 minutos Pega o da câmera Que ela botou no quarto aí Tá no quarto Agora vamos pegar Os outros telefones Aqui a comida já tá botada Que a gente não sabe Mas se é hora de almoço e janta Não sabemos mais Você apostou Então nos quartos Foi já, já Bora, meu amor Tá carregando a onda isso Oxente Dormindo É prova, minha linda Essa energia Daqui a pouco eu entregue o teu Quando eu for subir pro teu quarto Bora Não era pra lá com o bofe não, amor Não é hora não O teu Eita, como joga Tá com cara que brigou com o bofe Porque ele foi ontem pra festa Não foi? Já se resolveram com os bode Tá, me deixa quieta É o que? Eu não Eu vou me vestir Colocar o lookinho de hoje, tá? E já volto pra prova do engaja Ah, fala dessa... Não Fala dessa prova do engaja Porque a gente tem, né? Porque a gente tem, né? A força dos carregadinhos A porfazina agora Que eu tenho uma agência De... De negócio que bota curtida Bota comentário Que bota tudo Ô, gente Faz comigo não É o engajamento O prato de vocês Porque vocês vão estar aqui dentro Quando ela vai provar lá fora O prato que ela disse É que tá mais gostoso Leva 500 pontos, tá? Então faz toda a diferença Na votação Ela não tem como saber Vocês vão estar aqui dentro Já tranquei tudo Coloquei, ó Esse negócio Falta só essa daqui Que eu vou fazer igual Eu fiz com as outras ali, ó Não dá assim, engraçada Tudo fechado aqui Se começar a prova Já avisar aqui Uma de vocês Já bateram um M de comentário, tá? Vou colocar aqui na tela Então Uma de vocês Já tem 250 pontos E só pra ressaltar Não, pra vocês duas Ficarem felizes A que tá ganhando Nos comentários Não é a que tá ganhando Na enquete Ou seja Se tudo continuar como tá Cada uma das duas Tem 250 pontos, tá? Mas uma já é definitiva Nos comentários Porque chegou a marca De um M primeiro A enquete A enquete ainda A gente não tem como saber Porque só finaliza Quando vocês terminarem A prova aqui Pra me anunciar Do melhor look Tá? Os ingredientes estão aqui já Tá? Tudo prontinho É só vocês temperar o macarrão Se isso aqui não tivesse pronto Mas eu ia dar o macarrão Ó Presta atenção Vocês veem a mãe de vocês Fazendo macarrão Todo santo dia Quando vocês estão estudando Já tem um folha A gente tem não E aqui, ó Macarrão frotinho Tá faltando uma coisa aqui Creme de leite Isso aqui Como é o nome daquela bolinha É filha É filha São o que? Almôndega Almôndega Coloquei coisas que eu também Não coloco no macarrão Pra vocês Criar o de vocês Tá prontinho aqui Mas se vocês quiserem pegar Alguma coisa na despensa Na geladeira Vocês podem Tá? Eu vou ligar o fogo Por mais que vocês não sejam Crianças e nem tenham idade É capaz de tocarem fogo na cozinha Pra isso não acontecer Tá? Tudo ok Vamos tirar e empopar A pessoa que for o primeiro Já vai preparando a concha A margarina Pra não termos risco Que uma vai ficar igual da outra Então Camila fica de costas Daninha vai entrar em ação na cozinha Eu vou só ligar o fogo aqui Cadê a tua telefona? Qual a cara do cronômetro? Vai buscar? Deixa de graça A gente ela passa Deixando meu saco Ela me ajuda Então boa Vou acender o fogo aqui agora E a partir do momento Que eu acender o fogo Começa a contar os 5 minutos Tá? Boa sorte pra Daninha Lavando a mão Isso mesmo Camila não pode olhar Tá? E boa sorte As duas Um, dois, três Valendo Vai, Valor Cinco minutos Pra ela fazer o macarrão dela Calma aí Calma aí Eu vou dar tudo certo Como que eu quero casar Desse jeito, hein? Primeiro ou o que? Não sei Posso falar nada Ela pegou ali de ingrediente Já se passou Um minuto e cinco segundos Meu Deus Vai ficar queimando Vai Eita Vou dar o pé Eita que menina habilidosa Menina Deixa eu baixar um pouquinho o fogo Daqui a pouco o cabelo vai voar Espera aí Espera aí A raiva tudo certo Acho que toca na cozinha usa pra cobrir o cabelo Você quer dar close, né? É Não é toca pra cobrir o cabelo dentro É toca pra dar close Pra ficar Eu vou fazer a minha ponteira Mas já Eu vou fazer a minha vida Vai pra três minutos, viu? Quando você tá bochado eu provar Eu vou provar, gente Você é muito finado, né? É Faz uma carta Mas que Finge que tá bom, então? Tá ruim Tá bom Lembrando que o povo vai votar pelo prato mais bonito, tá? Então Deixa um prato interessante Porque eles não vão ter como saber o sabor, né? Meu Deus do céu Aí deixa um prato Gente, por favor, volta aí no meu prato Deu muito certo não, mas Tá gostoso, então Sempre gostei Tem que ver o prato ainda não tá pronto não Vou pedir volta assim não, amor Aí você monta o seu prato Do jeito que você quiser Já pegou o telefone dela Pra ela não ver como é que o prato vai ficar E não saber Caso ela tenha a sua favorita Ela não vai saber Como a sua favorita Fez o macarrão Iniciamos aqui o tempo da Camila Ela já colocou o que aqui? Alho Ela tá olhando o meu Mas ela já fez É assim O jeito dela Mulher, você sempre não corre o queijão Não chora O bom é que não tem tempo Não é só Vai jogando Vai jogando É Eu não tenho tempo É assim que não tem Igual a mãe, né? Gosta de De botar um monte de sazão Pra pressão ir lá em cima Por isso que tá faltando aquele toque Estamos indo pra 4 minutos Ela tá desesperada Que ela não colocou os ingredientes Tudo que tinha Tá igual o macarrão Passei com o minuto E não pode acrescentar mais nada Desliga esse fogo, Camila Tá bom E esse Tira a panela daí Eu vou fazer um agora Pra boçuda comer depois Com respeito Vou fazer com os ingredientes Que sobrou ali Tá, né? Olha o prato da minha Vou fazer com o minuto Mais? Não tá, né? Chegou muito Rir aqui, babado Mulher Traz água, vó Mulher Juro O que foi? Você experimentou Não Chama a madrinha pra provar Chama aí ela Madre, vem cá, vem provar Tenta aí, Madre Faz uma fila aqui, vocês Vai, vamos provar Mas a gente já sabe qual ganhou a pontuação Vai Vou pelo gordo, meu filho Vai atrapalhar, fica aí, daqui a pouco eu vou E aí, qual o favo? Qual o seu favore? O que? Não tem gosto de nada Esse aqui não é com gosto Vamos lá Então, a bolchuda definiu Os 500 pontos vai pra esse prato Vamos lá Daninha e Camila, vem cá Vamos agora mandar lá Cada uma pegar seu prato Cada uma fique do lado do seu prato Daninha, você recebe 500 pontos pelo melhor prato Mentira, não tem gosto Todo mundo falou com seu prato Todo mundo disse que o melhor prato era esse A bolchuda só foi a única que escolheu esse prato aqui Todo mundo veio pelo seu prato Eu falei, eu falei pra ela Achei que todo mundo ia achar que esse daqui era o dela Por conta que isso aqui tá apelando Porque agora eu vou fazer o prato da bolchuda Do jeito que ela merece Aí parta lá uma tomatezinha, uma cebolinha e um alhozinho pra sua mãe E o resultado da... O resultado tem que ser quando chegar em um M De curtida eu vou anunciar Mas já sabemos quem foi de comentário E a enquete passou Então a enquete, como o prato já saiu Eu já vou falar agora de comentário da enquete, tá? Das curtidas eu não vou falar agora Bora lá Agora o público que vai decidir Qual prato Pelos comentários de todo mundo E pelo que eles viram aqui Qual prato É o mais agradável O mais interessante Então eu vou continuar a empopar agora de novo Pra saber quem fica em cima e quem fica embaixo, tá? Empa Já Empa, vem empa Qual quadrado aí você fica? Então se você achou que o prato de Camila Foi o mais incrível Número um Se você achou que foi o de Daninha Número dois, tá? Ah, tá vendo? Até o povo do time dela Achou que o meu prato foi o perfeito Então voto um Voto um Voto um Voto um Na enquete não podemos anunciar o resultado Porque a foto ainda não chegou em um M Mas a parcial Querem saber? Querem saber? As duas? Vocês estão 50% Só que você está liderando com 3 mil votos na frente Bora, 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 time Bora Nos comentários Você venceu Falei? Eu falei Venceu Então totalizando Você já tem 750 pontos, tá? Camila tem chance ainda Se pegar essa enquete Se pegar o like Que também vocês estão empatadas Real E aí caso aconteça de Camila levar as três coisas Teremos um grande empate Então gente, vamos lá fazer o empate acontecer, né? Eu vou tomar o prato, eu vou comer todo então Tá bom, Camila Parou, Camila Camila Fica de cachigo, viu, amor? Mulher Mulher nada Pronto E a fada, não é de mulher não Tá belo Prova aí Pra você entender Põe um gafo aqui, ó Prova aí pra você entender o que era pra ter ficado próximo E nem ficou do jeito que eu queria Porque a carne tava temperada O frango tava temperado As coisas já estavam tudo ali já Mas olha isso aí É só um pouquinho, Danilo É só pra dar, né? Enfim, o macarrão delas não presta Tem que fazer macarrão pra ela Pro esposo da outra E ainda de quebra Chegou na rebaiba Consegui nem comer Porque eu fiz Com o resto do molho que sobrou Não sei se eu postei Vou postar